Hoje eu vou falar um pouco então sobre a Sony A7 III. Fique no vídeo e vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa principal câmera aqui na produtora, que é a Sony A7 III. A minha câmera anterior era uma Sony A6300, agora a gente tem a Sony A7 III como a principal câmera da produtora. É uma câmera full frame de 24.2 megapixels, o corpo dela é feito em liga de magnésio, que é muito resistente, possui uma estabilização interna de 5 eixos, então para quem faz imagens na mão principalmente, é uma estabilização incrível. Essa é uma dúvida que eu tinha antes de comprar essa câmera, se realmente o estabilizador faria diferença para quem faz filmagem na mão e realmente faz. Hoje poucos trabalhos eu utilizo, levo o gimbal para fazer as imagens, a não ser que seja uma coisa específica mesmo, que precisa de muito movimento, se não é só câmera na mão. O autofoco dela também é muito bom, bem mais rápido do que a A6300. Já tem um foco razoável, mas o da A7 III é muito bom. Ela tem 693 pontos de autofoco, então preenche quase o quadro inteiro do sensor, então é bem difícil tu perder alguma cena por causa de foco. Outra coisa dessa câmera que ela tem uma vantagem absurda, comparado com outras até da própria Sony ou outras marcas, é o ISO dessa câmera. É extremamente bom o ISO, consegue levar o ISO bem alto. Questão de configurações de vídeo, faz o Full HD com até 120 FPS e o 4K faz até 30 FPS, 24 e 30 FPS. Com 30 FPS ela tem um pequeno crop de 1.2, é pouca coisa. O 24 utiliza o sensor inteiro. O touchscreen dela, ela tem um touchscreen, mas ele só serve para foco, você consegue escolher o ponto de foco que você quer que a câmera busque, fazer trocas de planos apenas com um toque na tela. Para escolher e navegar no menu, o touchscreen não funciona. Uma coisa que eu sentia muita falta na A6300 que essa câmera tem, é a entrada tanto de microfone como também de fone, para a gente monitorar como que está, se está vindo áudio, se está captando áudio ou não. Então essa câmera tem entrada de microfone e também tem a entrada de fone de ouvido. Outra coisa que tem uma diferença absurda dessas outras câmeras de entrada para essa, é a bateria. Essa bateria dura muito, muito mesmo. Preço de mercado hoje dessa câmera nova, só o corpo, na internet eu encontrei por R$10.979. Se você tiver alguma dúvida a respeito dessa câmera, eu tinha bastante dúvida quando eu estava pensando em comprar, se eu comprava essa, se eu comprava outra ou não, que eu citei algumas coisas que me fizeram tomar decisão para comprar essa câmera. Então se você tiver alguma dúvida sobre ela, quiser comprar ou já tem, tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.